Eu adoro o que ele faz, eu sou o mesmo a perícia Eu adoro o que ele quer, eu sou ele e tudo é bem Oh, você não tem motivos, ele é os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer, eu vou adorar Simplesmente adorar, eu vou adorar Deus me deu, Deus me encerra, eu adoro o Senhor A ele da glória, a ele da honra A ele da glória A ele da glória, a ele pertence a glória, a honra, o louvor, a adoração É para ele nessa noite Deus me deu, Deus me encerra, eu adoro o Senhor Deus me deu, Deus me encerra, eu adoro o Senhor Aleluia!